Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com brasas do altar Consuma-me Com o incenso Libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com brasas do altar Consuma-me Com o incenso Libere o seu fogo e vou queimar sem fim Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Se você me deixou semelhar Acilante eu não consigo parar de te amar Como não me entrega Como não me apaixona Jesus Seja o centro da minha vida Do início ao fim Toca-me com brasas do altar Consuma-me Com o incenso Libere o seu fogo e vou queimar sem fim E para mim Com o arco de alabás E no final Eu estarei Prontado aos seus pés Lavando os seus pés Deixando os seus pés E no final 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 Eu não consigo parar de te amar Como não me entrega Como não me apaixona Com o brindão Whoa Oh Oh Puxan-te e uncleusa Brilho-te Você estám indo O que você está em mim, você está em mim, você está em mim, você está em mim. Você está em mim, 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 você está em Tá lindo, tá lindo É pulsante e radiante brilhante Você tá lindo, você tá lindo Você tá lindo, tá lindo, tá lindo Amém.